Todo dia, o mesmo tempo, ela não vai Todo dia, todo dia Respira pelos canos E ninguém vai te ouvir gritar A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu me sentir, não quero ser sobre isso A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão, deixa eu abraçar o abismo É no banco de aparelhos Que a festa pode começar, não sei Respira pelos canos E ninguém vai te ouvir gritar A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir, não quero ser sobre isso A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão, deixa eu abraçar o abismo A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir, não quero ser sobre isso A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão, deixa eu abraçar o abismo Apagar a luz deve ser melhor que isso Apagar a luz deve ser melhor Apagar a luz deve ser melhor A escuridão deve ser melhor que isso A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir, não quero ser A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão, deixa eu abraçar o abismo O abismo A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão A escuridão deve ser melhor que isso A escuridão deve ser melhor que isso